E pra quem não me conhece, meu nome é Jessica Duarte, hoje eu vou ensinar vocês a tocar a música Totalmente Teu, do Fernandinho, que inclusive ele gravou, postou um vídeo ontem, participando do meu vídeo. Essa música, ela é super fácil, ela é apenas 4 acordes e é o mesmo ritmo, a música inteira e os 4 acordes a música inteira. Então, vamos lá, a batida vai ficar assim, lá menor, a batida não, os acordes, lá menor, fá, dó e sol, a música inteira. A batida é des, des, sobe, sobe, des, des, sobe, sobe, des. Eu vou colocar as setinhas embaixo pra vocês. E ela vai ser quebrada, essa música, ela é des, des, vai e já muda pro fá. Então, lá menor, você vai fazer o começo do ritmo, termina em fá. Dó, o começo do ritmo, termina em sol. Então, vamos. Des, des, sobe, 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 des, des, sobe, 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 des. Des, sobe, 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 des, des, sobe, 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 des, des, sobe, 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 des, des, sobe, 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 des. Vou fazer uma vez devagar pra vocês sentarem e acompanharem juntos, mas o ritmo é nessa velocidade que eu tava tocando. Então, vamos. Des, des, muda pra fá. Sol, sol, des, des, sol, dó, des, des, sol, 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 des, sol, ló menor, des, des, fá. Sol, 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 des, des, sol, dó, des, des, sol. Sol, des, des, sol, sol, des, des, sobe, 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 des, des, sol, des, des, sol, sol, des, des. Aí, quando você conseguir acompanhar o ritmo e a mudança dos acordes, aí você já pode tocar no ritmo normal. Então vamos lá Um, dois, dez, dez, sobe, 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 sobe Eu quero ser como um vaso em duas mãos Eu quero ser como um jardim Regalo por ti Então gente, é isso A música é super simples Treina bastante Repete muitas vezes em casa Até você conseguir fazer essa mudança de acorde Se você tá no comecinho A mudança do ritmo, a troca do ritmo O término do ritmo com a mudança de acorde E coloca na velocidade lenta Aí no YouTube mesmo tem jeito de fazer E comenta aí se você tiver alguma dúvida Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos E até o próximo Se tiver alguma música que você quer que eu ensine também Pode comentar aí que assim que eu ver Eu ensino Se eu sou bem Até a próxima Tchau Tchau